Bom dia, eu sou a Dayana e estou aqui para falar sobre a energia do dia de hoje, dia 24 de dezembro de 2023. E a gente vem com o Kim 65, serpente cósmica vermelha. E hoje, o tom que nos rege é o tom cósmico, o último dia da nossa onda encantada do caminhante do céu vermelho. Se passaram 13 dias, parece até que foi ontem. Então, o tom cósmico, ele perdura a existência, transcende presença, estabelece um novo ciclo. O tom da presença e vibração, da perseverança, transcendência e voo mágico. Presença é o fio que conecta tudo na vida. A presença da vida é o que todos nós compartilhamos. A força vital, universal, que une todas as coisas. O selo da serpente vermelha, ele é o selo do sobreviver, do instinto e a força vital. Gerar a força. Não deixe-se escravizar. Analítico, certeiro. A força vital, geradora dela própria. Então, como o tom que viemos cósmico, que estamos hoje, é o tom que nos traz um novo ciclo. É o tom do voo mágico. Fio que conecta tudo e todos. Trazendo com ele o selo da serpente vermelha, que vem com essa força vital dentro dela. Essa força que vem de cima. Essa força que vem de baixo. Céu, universo, Deus, terra, mãe, terra. Ela nos traz o sobreviver. Como sobreviver. Seguindo os nossos instintos. Que há muito tempo, há muito tempo atrás, eram selvagens. Hoje são instintos que nos traz, que vem junto com a nossa intuição. Vamos buscar, então, no dia de hoje, olhar para trás. Ver o que ficou para trás. Não voltar. Só olhar. Analisar. Fazer diferente para frente. Ou ver aquilo que não fez, se para frente vai caber nesse novo ciclo, que vai começar amanhã. Dia 25 de dezembro, né? Feliz Natal a todos. A serpente, ela nos traz também a força. Ela, por ser um selo vermelho, é um ser que tem uma força física forte. Todos os selos vermelhos têm esse dom dentro deles. Tem essa força vital, maravilhosa. Vamos aproveitar e nos conectar, ou melhor, ver essa conexão, esse fio que conecta tudo e a todos. Pois a Terra, o planeta Terra, todos que estão aqui, tudo que está aqui, se conecta como uma grande teia. Trazer até nós, essa força vital universal. Trazer até nós, esse instinto de sobrevivência. Estamos aqui, respire, agradeça. Deixe o velho ir e se abra para o novo, que chega amanhã. E quando chegar o amanhã, será um presente, vindo daquele Pai Celestial, vindo dessa mãe maravilhosa. Agradeça, agradeça, amor, liberdade, respeito, prosperidade. É o que eu desejo a todos vocês. Espero que todos estejam bem. Vou deixar no link da descrição a meditação guiada da Serpente Vermelha. E desejar a todos um passar de hoje para amanhã. Um Feliz Natal. Gratidão.